O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto. O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto. O desenvolvimento do município é o desenvolvimento do município de Manatuto. O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto. O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto. O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto. O objetivo todo é o desenvolvimento do município de Manatuto.